Se você está procurando um apartamento em Higienópolis, vem comigo conhecer esse que reúne coisas bem difíceis de se encontrar por aqui. Andar alto, face norte e vista livre pelos dois lados. Vamos lá conhecer! 150 metros quadrados, mais ou menos, em Higienópolis. Até aí, tem uma série de possibilidades, mas eu garanto para você que é raríssimo ter uma oportunidade, uma possibilidade como essa aqui. A gente está em um andar alto, tem uma vista que é absurda para a cidade se ver muito longe e desobstruída, porque a gente está na frente do Mackenzie e mais face norte desse lado de cá, salas e os dois quartos. Isso não é uma coisa fácil de se encontrar. E outra, essa é uma planta extremamente regular e tranquila de você brincar e trabalhar com ela. Espaços de estar e jantar, mais um eventual espaço de trabalho. Para lá, a gente tem uma cozinha muito ampla, com espaço de copa, mais de trabalho. As janelas oferecem outra vista livre para o outro lado, com o sol da tarde pleno por ali, deixando tudo muito iluminado. A lavanderia é extremamente confortável, tem um banheiro de apoio também. Para o lado de lá, dois quartos. Um deles servido por um banheiro completo, muito confortável. E o outro, uma suíte com espaço de closet e um banheiro incrivelmente bom. Isso é difícil de achar e é por isso que você precisa vir aqui e sentir o que esse apartamento pode fazer por você. Um apartamento que entrega muito mais do que você encontra por aí. Quer conhecer? Entre em contato com o Felipe e marca uma visita. E está cheio de conteúdo bacana aqui no nosso canal. Não se esquece de se inscrever. E está cheio de conteúdo bacana aqui no nosso canal.